No agronegócio, a inovação tem um papel fundamental no aumento da produtividade. De olho nisso, a Sociedade Nacional da Agricultura vem investindo no desenvolvimento de um hub de startups do agro. Quem conta pra gente na Agenda de Futuro 2023 de hoje é o presidente da SNA, Antônio Mello Alvarenga. É um prazer estar falando com você e com os assistentes do canal. Fórum de Desenvolvimento da LERJ. E observando os últimos quatro anos e principalmente o impacto da pandemia no setor do agronegócio, quais são as perspectivas para os próximos anos, especificamente aqui no estado do Rio de Janeiro e os desafios? A pandemia fez crescer muito essas atividades digitais. Então, a gente está crescendo muito a nossa penetração na área digital. E, em termos de novidades da Sociedade Nacional da Agricultura, que é o projeto que a gente tem para os próximos anos, é um hub, um hub de startups do agro. Então, nós estamos implantando aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, em frente ao aeroporto Santos Dumont, onde é a nossa sede, um hub de startups do agronegócio. Para você ter uma ideia, no Brasil tem mil e duas, praticamente duas mil startups voltadas para o agronegócio. É de onde está vindo a inovação, está vindo a tecnologia mais nova. Então, onde eu estou aqui agora, o nosso prédio, vai se transformar em um grande hub de agronegócio, de startups do agronegócio. Vamos trazer inovação, tecnologia, porque a agricultura precisa estar sempre atualizada. A agricultura brasileira é uma das mais modernas do mundo e precisa de estar sempre atualizada. E a atualização, a inovação, a tecnologia está vindo dessas startups. As startups é que estão trazendo isso para o agro. E a gente está com esse projeto, não, essa realidade já, a partir de outubro, nós estaremos lançando esse hub do agro brasileiro. E pensando na agenda para os próximos quatro anos, deputados eleitos, o governo assumindo, começando o trabalho a partir de 2023. Quais são os temas que devem estar na agenda dos tomadores de decisão ligados à agro? Do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro a gente tem que resgatar o agro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi um grande produtor de café, um grande produtor de cana, um grande produtor de laranja, um grande produtor de leite. O Rio de Janeiro tem que resgatar esse protagonismo. Se a gente não tem uma área muito grande, se a nossa topografia não é muito grande, mas a gente tem que voltar a produzir mais. A gente já tem uma parte de hortigrangeiros bastante desenvolvida. A gente está voltando aqui no Rio de Janeiro com a produção do café. Tem várias áreas e o que o Rio de Janeiro tem que ter é melhor. Ou seja, a gente tem que produzir melhor. A gente tem que produzir cafés de muito boa qualidade, café gourmet, que tragam maior renda para o produtor. Então, você tem uma pequena área, mas você pode produzir e ter uma renda de uma área grande. Então, é café, leite, hortigrangeiros, orgânicos. A gente tem uma vocação muito grande para a produção de orgânicos. Ou seja, são produtos que têm um valor agregado maior, que possam trazer aos nossos produtores uma renda melhor do que teria se ele produzisse de uma forma convencional. É nisso que a gente aposta e por isso mesmo que a gente está criando esses startups. É por isso mesmo que a gente tem a nossa faculdade e os nossos cursos todos e a nossa parceria com o SENAC e a parceria com o SESC, para poder ensinar aos nossos produtores a melhor tecnologia dentro do espaço que a gente tem. O senhor falou de pontos muito importantes. Maior produtividade, uso da tecnologia e da informação, comunicar ao máximo de pessoas possível a conectividade necessária para o acesso a essas tecnologias no campo. Como que a SNA pode ajudar na construção dessa agenda de desenvolvimento junto aos governos? Junto aos governos, o que a gente pode fazer é reivindicar. Entendeu? É reivindicar, apresentar projetos, apresentar propostas, e trazer através desse nosso hub das startups algumas soluções, algumas alternativas. E é isso que a gente procura sempre fazer. Então, a gente tem um excelente relacionamento com a Secretaria de Agricultura, com a PESAGRO. Temos um ótimo relacionamento, que é um rapaz espetacular, que é o secretário da Casa Civil, Nicola. É espetacular ele. Temos o secretário Nelson Rocha, do planejamento. Nesse caso, nós estamos colaborando com ele para a implantação de uma plataforma de negociação de carbono, porque isso é uma coisa que o Rio de Janeiro também tem que ter. O Rio de Janeiro tem que ter um mercado financeiro todo foi para São Paulo, praticamente. Mas a gente tem que ter uma plataforma de carbono aqui, tem que sair na frente. Ele já fez uma parceria com a Nasdaq para trazer essa plataforma. Nós estamos tentando colaborar com ele na construção dessa plataforma de negociação de carbono, que não é uma coisa fácil, mas o futuro está por aí. E a economia verde, vamos negociar o carbono no Rio de Janeiro. Fórum de desenvolvimento, do qual a SNA faz parte há muitos anos, desde o início do lançamento do nosso trabalho. Qual a importância da participação da SNA no Fórum de Desenvolvimento aqui da Assembleia Legislativa? O Fórum de Desenvolvimento é, como dizem, é um fórum democrático, porque todas as pessoas, várias entidades, não me lembro quantas entidades fazem parte, mas todas as vezes que eu participei pessoalmente das reuniões do fórum, eu vi muita vibração, eu vi muita energia positiva, eu vi muita discussão válida e muitas atividades consequentes às discussões que foram feitas. Então, assim, nós temos que dar todo o apoio à continuidade do fórum, às atividades do fórum, e é muito brilhantemente conduzido por você. Você é uma guerreira nessa atividade que você desenvolve aí no fórum, na Alerje, né? Música Música